Você consegue me dizer qual das seguintes afirmações é correta? Tá, vamos lá. A grama é verde, o céu é azul, há um deserto no meio do Alasca. Tá, qual delas é a verdadeira? Bom, a grama não é apenas verde, ela tem uma infinidade de cores. E por causa da forma como a atmosfera da Terra difunde os comprimentos de onda da luz, o céu é tecnicamente violeta, nós só o percebemos como azul. Incrível, né? Então acredite ou não, o fato real aqui é que há um deserto no meio do Alasca. Mas como? Parece impossível. Bom, se prepara porque a gente tá prestes a dar uma olhada em uma série de anomalias naturais, que deveriam ser possíveis, mas existem mesmo assim. Anomalia do Alasca O Alasca, um dos lugares mais frios da Terra, com temperaturas que caem pra assustadores menos 34 graus no inverno. A maior parte do estado fica coberta de geleiras e neve durante o inverno, mas tem um lugar que não segue as regras. O Parque Nacional do Vale de Kobuk, no noroeste do Alasca, abriga uma característica muito peculiar. Cobertos por quase 8.300 hectares, ou 15 mil campos de futebol, estão conjuntos de dunas de areia. Sim, dunas de areia. Aquelas que normalmente você encontraria num deserto muito quente, não no Alasca congelante. Dito isso, dunas de areia também podem ser encontradas perto de praias, quando a areia que foi levada pro interior é soprada pelos ventos costeiros e presa por detritos ou plantas. E ainda assim, as grandes dunas de areia de Kobuk estão a mais de 110 quilômetros da costa mais próxima. Acontece que a sua existência se deve a um fenômeno geológico, que ocorreu durante a última era do gelo há mais de 10 mil anos. Quando as geleiras dessa área recuaram, grandes pedaços de gelo giraram sobre as rochas subjacentes que cobriam, gradualmente desgastando-as até virar areia fina. Com o tempo, ventos fortes depositaram a areia no Vale de Kobuk. E aqui, sob a proteção das montanhas Baird e Waring, formaram-se gigantescas dunas de areia, dando ao Alasca o seu próprio deserto. Olho Espião Embora você não esperasse ver uma paisagem arenosa no meio do campo congelado do Alasca, o mesmo não pode ser dito sobre a Mauritânia. Afinal, esse país localizado no noroeste da África é 75% deserto. Mas por mais que a areia pareça infinita, há uma formação bizarra que quebra a paisagem do deserto. Localizada perto de Ouadane, no centro-oeste da Mauritânia, está a curiosa formação circular conhecida como a Estrutura de Rishat, com uma extensão impressionante de 40 quilômetros. É tão grande que pode ser vista do espaço. Quando observada de tais alturas, ela se assemelha a um enorme olho azul e branco, que lhe rendeu o apelido de O Olho do Saara. Embora pareça legal visto de cima, tem algo preocupante sobre a presença de um olho gigante que emerge do chão. Inicialmente, acreditava-se que era uma estrutura de impacto, uma marca na superfície da Terra causada pelo impacto de um grande meteoro. Já os conspiracionistas acreditam que essa formação é o lar da cidade perdida de Atlântida, descrita primeiramente por Platão como sendo organizada em anéis concêntricos. Por mais que eu quisesse acreditar que eu resolvi o antigo debate sobre Atlântida, tem outra teoria que descreve mais precisamente a formação do olho assustador. É provável que a estrutura de Rishat tenha sido formada por atividade vulcânica, que levantou a paisagem ao redor do olho milhões de anos atrás. Após o vulcanismo ter diminuído, o vento e a água erodiram as camadas de rocha em forma de domo, até que a estrutura colapsou sobre si mesma e se erodiu, deixando os anéis circulares. Essa é a teoria predominante, então não se sabe ao certo. Mesmo assim, eu acho que eu vou apostar com cientistas e geólogos em vez dos teóricos da conspiração de chapeuzinho de alumínio. Mas e você? Acha que o olho é realmente a Atlântida perdida? Se sim, clica aí no botão de curtir. Mas se você tá comigo nessa, então clique no botão de se inscrever. Combinado? Beleza, então vamos pro nosso próximo tópico. Lago Folhoso O Parque Nacional dos Lagos Kousay, no sudeste do Cazaquistão, abriga uma série de lagos pitorescos e vales deslumbrantes. Mas há um lago em particular que se tornou conhecido não pela sua beleza, mas pela sua aparência peculiar. Como todos os outros lagos do parque, o Lago Kindy, de quase 400 metros de comprimento, tem águas cristalinas, mas também algo mais. Não, você não tá vendo errado. Isso são, ou eram, árvores saindo da água e uma floresta inteira de fato. Pera aí, como é que uma floresta cresce dentro de um lago? Bom, em 1911, um terremoto na região desencadeou um deslizamento de terra que bloqueou um desfiladeiro, criando uma represa natural. Não demorou muito pra que a represa fosse preenchida com água do rio Kindy. E, voilá, formou-se o Lago Kindy. A questão é que, dentro da represa, também havia uma floresta. Então, à medida que o lago se encheu até uma profundidade de 30 metros, as árvores dentro da floresta ficaram submersas, criando esse lago folhoso. Dito tudo isso, o Lago Kindy é uma tremenda anomalia da natureza. Sumiço das Águas A mais de 17.700 quilômetros ao sudoeste do Parque Nacional dos Lagos Kousay, no Cazaquistão, fica o Lago Kaxê II, um lago glacial localizado na região da Patagônia, ao sul do Chile. À primeira vista, você pode achar que esse é só mais um corpo d'água normal. Mas, em 31 de março de 2012, os espectadores ficaram surpresos ao descobrir que o lago de 5 quilômetros quadrados tinha desaparecido completamente. Mas, como é que uma coisa dessas pode acontecer? As temperaturas aqui raramente ultrapassam 16 graus durante março. Então, não é como se as águas tivessem evaporado. E o que é ainda mais chocante, é que não foi a primeira vez que o Lago Kaxê II desapareceu. Ele já tinha sumido dois meses antes. Na verdade, nos 5 anos anteriores a março de 2012, o lago desapareceu 10 vezes. Mas, o que ou quem estava roubando e substituindo milhões de litros d'água? Felizmente, existe uma explicação natural para esse fenômeno assustador. Quando as temperaturas na Patagônia sobem ligeiramente mais que o normal, isso pode enfraquecer a geleira colônia, que fica nas proximidades, atuando como uma barragem, retendo a água dentro do Lago Kaxê II. Assim, quando a geleira colônia enfraquece, a água escoa. E, com isso, milhões e milhões de litros d'água escoam do lago, descendo o rio Baker e deixando o Lago Kaxê II seco. Então, quer dizer que lagos podem ter vazamentos. Essa é nova. Enigma Rosa A gente não poderia completar o nosso tour pelos lagos mais estranhos do mundo sem fazer uma parada na Ilha Middle, localizada na costa da Austrália Ocidental. É aqui que encontramos o Lago Hillier, um corpo d'água que ganhou fama pela sua aparência curiosamente bonita. Com 610 metros de comprimento, esse lago é cercado por uma borda de areia e uma floresta densa, mas o que o destaca é a água cor-de-rosa. Embora pareça parte do set de filmagem do filme da Barbie, a sua cor se deve à alta concentração de sal na água. Isso cria um ambiente extremo, inóspito para a maioria das formas de vida. Mas não para todas. Análises científicas revelaram que o lago contém quase 500 extremófilos, organismos que operam em ambientes extremos. Muitos desses organismos, como as bactérias de enxofre roxas e uma alga vermelha chamada Dunaliela salina, dão ao lago a sua vibrante tonalidade rosa. Então, surpreendentemente, apesar da cor pouco natural, é seguro nadar nesse lago. Só tenha certeza de não engolir essa água, a menos que você queira ficar com a boca cheia de sal e algas. Maravilha Montanhosa Outra atração da Australásia, do outro lado do Mar da Tasmânia, na Nova Zelândia, é o Monte Taranac. Esse vulcão estratificado e nativo é o segundo pico mais alto da ilha norte da Nova Zelândia, atingindo uma altura vertiginosa de mais de 2.500 metros. Mas não é a sua elevação que o torna tão impressionante. Para entender o que realmente faz o Monte Taranac parecer tão estranho, você tem que observá-lo de cima. Qualquer pessoa que tenha sobrevoado o Monte Taranac vai ver que ele é cercado por um círculo quase perfeito de árvores. Mas antes que você comece a pensar que a ilha norte da Nova Zelândia é uma base alienígena, esse círculo estranho é, na verdade, resultado da intervenção humana. Em 1881, um raio de 10 quilômetros ao redor do vulcão inativo foi protegido como uma reserva florestal, agora conhecida como o Parque Nacional de Egmont. Ao longo dos anos, a área ao redor da fronteira do parque foi utilizada como pastagens intensivamente cultivadas para a produção de leite. Como resultado, a vegetação mudou e grande parte da floresta ao redor da área protegida foi derrubada para a agricultura. Mal sabiam os agricultores que acabariam criando uma das imagens de satélite mais inexplicavelmente satisfatórias do mundo. Terremoto excepcional Qualquer pessoa que já viveu um terremoto vai dizer que essa experiência de tremor de terra e destruição de edifícios é algo assustador. Mas em 2021, durante um terremoto de magnitude 7.1, os cidadãos da cidade do México não apenas experimentaram o terror e os estragos, mas também o céu se iluminou com uma série de flechas brilhantes. Pode parecer azar ser atingido por um terremoto e uma tempestade elétrica ao mesmo tempo, só que isso não eram relâmpagos. Essas luzes são conhecidas como luzes de terremoto. Nos últimos anos, essas luzes foram vistas durante terremotos na China, no Japão e na Nova Zelândia. Teóricos da conspiração em todo o mundo acreditam que esses flechas foram desencadeados por aliens e um ovni. Mas a explicação mais provável é que as luzes são causadas pela liberação de energia durante um terremoto. Surtos de energia liberados durante o tremor ionizam instantaneamente bolsas de ar acima do solo, produzindo a luz brilhante. Outra teoria propõe que o fenômeno é causado por piezoeletricidade. O processo em que certos tipos de rochas contendo quartzo geram uma carga elétrica sob estresse. Quando um terremoto faz com que as rochas de quartzo no subsolo se rompam, essas cargas elétricas podem subir a superfície e ionizar o ar gerando luz. Elas também podem ocorrer devido ao atrito entre rochas na zona de falha, produzindo tanto calor que o brilho fica visível na superfície. Mas ninguém sabe com certeza o que as causa. Então os teóricos da conspiração ainda têm uma chance. Várias vezes no mesmo lugar. Todos os anos, milhares de turistas vão até a região onde o rio Catatumbo encontra o lago Maracaibo, no norte da Venezuela, pra admirar as tempestades de raios da área. Grande coisa. Todo mundo já viu raios antes. É, só que aqui não é apenas um raio que risca o céu. Em cerca de metade das noites do ano, há uma média de 28 raios por minuto, que podem durar até 9 horas. Esse é um fenômeno meteorológico conhecido como Relâmpago de Catatumbo. Ao todo, cerca de 1,6 milhão de raios atingem essa região todos os anos. Não é de surpreender que esses números tornaram esse o lugar com a maior concentração de raios do mundo. A pergunta é, como isso acontece? Anteriormente, os cientistas especulavam que o raio poderia ser causado por depósitos de urânio no subsolo, que atraíam os raios. Outra teoria era que o metano produzido pelos pântanos e os enormes depósitos de petróleo na área eram os responsáveis pelo clima bizarro. Mas só em 2015, os cientistas descobriram a verdadeira causa do Relâmpago de Catatumbo. O lago é cercado por montanhas que prendem ventos quentes do Mar do Caribe. Esses ventos colidem com o ar muito mais frio vindo dos picos das montanhas, o que força o ar a subir e cria uma esteira infinita de nuvens de tempestade. É isso que a gente chama de visão iluminada. Nuvem colorida Em 2022, os moradores de Haikou, no sul da China, ficaram boquiabertos ao ver algo majestoso flutuando acima deles. Embora pareça um algodão doce, fluorescente e sagrado pairando no ar, isso na verdade é uma nuvem, quer dizer, na verdade duas, para ser exato. Aquela bola grande e fofa no meio é uma nuvem cúmulo, uma daquelas nuvens comuns que todo mundo desenha quando é criança. Mas o que torna essa visão tão espetacular é o anel de arco-íris que a cerca, conhecida como nuvem pileus. Essas nuvens se formam quando o ar ao redor de uma nuvem cúmulo sobe tão rapidamente que se condensa em uma nuvem em forma de capuz. Quanto a essas cores incríveis, Quando a luz solar entra em contato com essas nuvens, ela colide com pequenas gotas de água, refratando os raios de luz em diferentes cores do arco-íris. Por mais impressionantes que essas nuvens pareçam, você raramente vai vê-las. Elas normalmente duram apenas alguns minutos, pois a crescente nuvem cúmulo logo as engole. E quanto às cores do arco-íris, elas só vão aparecer se a luz do sol atingir as nuvens no ângulo certo. Então imagina a sorte de quem conseguiu ver isso pessoalmente. Nuvens cônicas Se você achou aquela bola colorida fora do comum, então espera a TV essa nuvem maluca. Essas coisas fofas em forma de óvnis são conhecidas como nuvens lenticulares. Na verdade, elas se parecem tanto com discos voadores que são uma das explicações mais comuns para avistamentos de óvnis. Essas criações curiosas se formam quando uma obstrução substancial, como uma montanha, força o ar a subir, como ondulações que se formam em um rio sobre uma rocha. Isso causa um movimento ondulatório no fluxo de ar. O ar que sobe resfria no topo da montanha e se condensa em uma nuvem em forma de lente, como essa em Kliuthevskaya Sópica, na Rússia. Mas não é apenas a forma dessas nuvens que fascina. Normalmente, as nuvens são levadas pelo céu pelos ventos, mas as nuvens lenticulares tendem a permanecer no mesmo lugar. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, essas nuvens estão em um estado constante de mudança. O fluxo de ar úmido no lado da montanha que fica de frente para o vento reabastece a nuvem, enquanto o ar seco que desce pelo lado oposto da montanha a dissipa. Se as ondas de ar forem estáveis, esse processo pode parecer tão perfeito que nem parece que a nuvem está mudando. Lenticular e espetacular. Chovendo sapos As nuvens lenticulares não são os únicos objetos estranhos que deixaram as pessoas fascinadas com o céu. Em junho de 2005, os moradores de Odjatsi, no noroeste da Sérvia, ficaram confusos e um pouco assustados, quando centenas de estranhos globos verdes caíram do céu. Mas ao observarem mais de perto, descobriram que esses globos misteriosos tinham membros. Acontece que estava literalmente chovendo sapos. Embora isso possa soar como o enredo de um filme maluco, na verdade acontece com mais frequência do que você imagina. No século XXI, houve casos de chuvas de sapos no Japão, na Hungria e no Uruguai. Também houve casos de cobras, aranhas, pássaros e até peixes caindo do céu. Mas então, qual é a razão para a chuva de criaturas? Bom, a queda delas é causada por uma tromba d'água, um tipo de tornado que se forma sobre uma massa de água. Como os tornados, as trombas d'água consistem em um vórtice central de baixa pressão, rodeado por um funil de correntes ascendentes, com os ventos rotativos podendo alcançar mais de 180 km por hora. Isso faz com que a coluna central seja forte o suficiente para sugar qualquer criatura que passar por ali. Isso transporta os animais para o céu. E quando as trombas d'água atingem a terra e acabam perdendo força, seus passageiros involuntários caem de volta ao chão. Espero que nunca chovam cães e gatos, mas parece que cobras e sapos já é uma realidade. Chuva sinistra Embora eu imagine que presenciar uma chuva de sapos seja bem perturbador, não é nada comparado ao que as pessoas de Kerala, no sul da Índia, tiveram que enfrentar. De julho a setembro de 2001, a região experimentou chuvas esporádicas, mas intensas. Só que não foram de água, mas sim de sangue. Bom, pelo menos parecia sangue. Descobriu-se que cada 2,5 cm de chuva continham mais de 220 mil partículas vermelhas. O físico Godfrey Lewis coletou amostras da chuva vermelha, e depois de estudá-las ao microscópio, descobriu que elas não continham areia ou poeira. Em vez disso, a chuva estava cheia de estranhas células vermelhas. E o que é ainda mais curioso, Lewis não encontrou evidências de DNA nas células, descartando qualquer célula biológica conhecida. Então, definitivamente, não era sangue. Isso levou Lewis a acreditar que essas células poderiam ser extraterrestres. Ele levantou a hipótese de que essas células poderiam ter vindo de um cometa que se desintegrou na atmosfera superior da Terra, e em seguida semeou as nuvens enquanto as células vermelhas flutuavam até o solo. Por mais convincente que isso soe, não explica como os detritos de um cometa continuaram a cair na mesma área por dois meses, sem serem afetados pelos ventos. A análise científica da água da chuva vermelha, feita pelo Centro de Estudos de Ciências da Terra de Kerala, revelou uma causa diferente. Eles descobriram que as partículas pareciam ser esporos. Especificamente, pertenciam a uma alga local de cor laranja, chamada Trentepolia. É possível que uma grande concentração desses esporos transportados pelo ar em torno de Kerala tenha se misturado com as nuvens da área, levando a essa chuva vermelha. Embora essa explicação não seja a mais fascinante, melhor que sejam esporos do que sangue de verdade. Ondas Estranhas Em 2019, na província canadense de Ontário, espectadores à beira do Lago Erie ficaram espantados ao ver um tsunami indo na sua direção. Mas esse tsunami não era composto por uma enorme onda de água. O que eles estavam vendo era um tsunami de gelo. O Lago Erie tinha cerca de 13,5 bilhões de toneladas de gelo cobrindo a superfície, que de repente avançou em direção à costa, se acumulando em alguns lugares a uma altura de até 12 metros. Você consegue imaginar o quão assustador seria ver uma onda de gelo, do tamanho de um prédio de quatro andares vindo na sua direção. Mas então, qual foi a causa dessa onda de gelo aterrorizante? Normalmente, os tsunamis são causados por terremotos, que deslocam subitamente grandes ondas longas. Tsunamis de gelo são impulsionados pela força das correntes. Mas isso normalmente não vem de terremotos submarinos. Em vez disso, à medida que as temperaturas aumentam, o gelo que cobre a água se quebra. Então, se os ventos aumentam, fortes ondas empurram grandes pedaços de gelo em direção à costa. Quando todo esse gelo chega à linha costeira, a força das ondas, dos ventos e das bilhões de toneladas de gelo atrás dele o faz se acumular em grandes montes. Se estiver se movendo rápido o suficiente, o gelo que se aproxima pode até forçar sua entrada no continente, danificando árvores e engolindo edifícios inteiros. Pensa num negócio assustador. Colina de Arrepiar Com seu clima bem mais tropical, a Flórida não tem que lidar com ondas de gelo avançando em direção à costa. Mas isso não significa que esse lugar não tenha sua própria peculiaridade natural estranha. Uma estrada aqui foi apelidada de Spook Hill, ou Colina Assustadora. Você pode pensar que ela é assombrada, mas não é o caso. Essa colina, na verdade, ganhou esse nome pela maneira como desafia a gravidade. Por algum milagre, carros estacionados em ponto morto na base da colina parecem andar pra trás, subindo a colina. Bem estranho, né? Por mais que eu quisesse acreditar que Spook Hill é governada por fantasmas que arrastam carros, esse fenômeno estranho é, na verdade, resultado de uma ilusão de ótica. Spook Hill é uma das muitas colinas gravitacionais encontradas ao redor do mundo. Uma colina gravitacional é um local onde a disposição da paisagem circundante cria uma ilusão de ótica, fazendo uma ligeira inclinação descendente parecer uma subida. Ou seja, um carro em ponto morto parece estar rolando morro acima contra a gravidade, quando, na verdade, está indo morro abaixo. Mas, peraí, como é que parece estar subindo quando, na verdade, está descendo? Bom, todas as colinas gravitacionais têm uma coisa em comum. O horizonte curvado obstruído. Horizontes nos fornecem um ponto de referência pra julgar a inclinação. Se a estrada estiver cercada por árvores em vez de edifícios, a gente não tem um guia confiável pra julgar a colina. Assim, podemos perceber que a estrada está subindo, quando, na verdade, ela está descendo, o que significa que as coisas ainda vão rolar pra baixo conforme a gravidade. Essa aí fez os meus olhos e o meu cérebro doerem. Pedra enigmática Colinas gravitacionais não são as únicas anomalias naturais que parecem ignorar as leis da física. Nas densas florestas de Ruokolati, no sudeste da Finlândia, há um gigantesco pedregulho de 7 metros de comprimento e 550 toneladas, conhecido como Kumakiv. Tá, mas uma pedra gigante no meio da floresta da Finlândia não é tão sobrenatural, né? Só que um olhar sob essa rocha colossal revela que ela está sustentada não pelo solo da floresta, mas por uma pedra menor. Por mais que isso pareça uma obra de Photoshop, esse raro ato de equilíbrio de rochas é verdadeiro. A questão é, como é que esse pedregulho ficou equilibrado por cerca de 12 mil anos? O folclore finlandês sugere que gigantes ou trolls carregaram a rocha até a floresta antes de equilibrá-la em seu pedestal. Já os geólogos forneceram outra teoria. Acredita-se que o pedregulho gigante foi transportado até o seu local pelos glaciares em derretimento há cerca de 12 mil anos e foi deixado em cima da rocha inferior assim que o gelo derreteu completamente. Ainda assim, isso não explica como essa formação permanece perfeitamente equilibrada. Bom, apesar das aparências, a rocha inferior é grande o suficiente para fornecer uma base sólida para toda a estrutura. O makive também tem um centro de gravidade baixo, sendo a rocha mais larga do que alta, o que aumenta a estabilidade da estrutura. Também é possível que com o tempo, o ponto onde as duas rochas se encontram tenha se desgastado de forma que agora elas se encaixem. Ainda assim, não importa o quão estável o makive seja, sem chance de você me ver parando perto de uma pedra de 550 toneladas equilibrada desse jeito. Monte Misterioso Por quilômetros e quilômetros ao redor do sudeste da Sibéria, uma vasta floresta verde domina a paisagem. Isso até você se deparar com essa enorme formação composta inteiramente de blocos de calcário estilhaçados. Ao todo, ela se estende por 158 metros e atinge uma altura de 40 metros. Isso significa que essa coisa é mais de 3 vezes mais longa que uma piscina olímpica e tem a mesma altura de um prédio de 10 andares. Esta é a cratera de Patomsky. Desde a sua descoberta em 1949, os cientistas têm coçado a cabeça sobre o que exatamente a causou. Alguns acreditam que a cratera foi causada por um meteorito que afundou sobre a terra ao impactar, mas nenhum fragmento de meteorito foi encontrado na área. A forma cônica no topo do monte levou outros a acreditar que esse é um cone de cinzas vulcânicas, mas também não foram encontrados indícios de materiais vulcânicos na área. Uma teoria mais estranha sugere que esse foi o local de uma experiência nuclear. Na Guerra Fria, houve um enorme aumento nos testes nucleares secretos. Será que a cratera de Patomsky foi causada por uma bomba nuclear? Bom, ela tem um tamanho e formato semelhantes aos das crateras registradas oficialmente durante testes de bombas nucleares subterrâneos. O que você acha? Que foi um meteorito, um vulcão ou uma bomba nuclear? Ou você tem alguma outra teoria? Me conta aí nos comentários! Pedra Serpente Falando em rochas raras, vamos fazer uma visita ao Parque Nacional Fulanka. Esse local de beleza natural impressionante, no leste da Tailândia, é reverenciado por suas belas cachoeiras, riachos e flores silvestres. Mas tem algo muito mais arrepiante que atrai multidões de turistas para esse ponto turístico. Escondida entre a densa vegetação, está a Caverna Naka, que consiste em uma rocha gigante cuja superfície se assemelha a escamas de serpente, além de grandes lajes de pedra que se parecem com a cabeça de uma píton. Alguns acreditam que isso não é uma rocha, mas sim os restos de uma cobra antiga de tamanho gigante, quem sabe uma titanoboa. Essas serpentes de 13 metros de comprimento e mais de 1.100 quilos deslizavam pela terra há cerca de 60 milhões de anos, antes que o resfriamento climático as levasse à extinção. Ou era o que a gente acreditava? Talvez essa titanoboa em particular não tenha sido morta pela Era Glacial, mas por uma erupção vulcânica, preservando a cobra em cinzas vulcânicas por milhões de anos. Parece exagerado, mas preservações como essa já foram encontradas nos locais de erupções vulcânicas famosas, como em Pompeia. No folclore budista, a gigantesca rocha serpente no Parque Nacional Fulanka é chamada de Naga, uma criatura metade cobra metade humana que habita o submundo. Diz a lenda que o rio Mekong, nas proximidades, foi criado por dois reis Naga que deslizaram pela área. Quem sabe, talvez essa rocha serpente seja, na verdade, um Naga em um sono profundo e ancestral. Ao longo dos anos, pessoas na internet afirmam que a pedra mudou de posição e que ela ainda tá viva. Na verdade, essa foto não foi tirada na Tailândia, mas em um parque no Laos, a mais de 300 quilômetros ao norte do Parque Nacional Fulanka. Que beleza, hein? Agora a gente tem duas potenciais super serpentes petrificadas pra se preocupar. Porém, geólogos afirmam que esses não são os restos de titanoboa ou Naga. São apenas rochas rachadas pelo sol, com mais de 100 mil anos. A variação de temperatura entre o dia e a noite fez com que as rochas expandissem e contraíssem repetidamente, até que a pedra rachou. Com o tempo, a água erodiu ainda mais as bordas das rachaduras, resultando nesse aspecto suave de escamas de cobra. Cara, eu queria ter essa aparência suave aos 100 mil anos de idade, hein? Qual dessas anomalias naturais você achou mais surpreendente? E você já viu alguma delas com seus próprios olhos? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir!